Mais um escândalo do governo Bolsonaro, dessa vez envolvendo a primeira-dama Michele Bolsonaro e seu programa que muito provavelmente você nunca ouviu falar, mas pagou por ele, pela publicidade dele, que é o programa Pátria Voluntária. Vamos falar sobre esse programa e sobre o verdadeiro escândalo que é o gasto com propaganda do programa é maior do que o próprio orçamento do programa em si. Vocês vão entender isso que eu tô falando logo depois que vocês meterem aí a voluntariedade da pátria no botão de se inscrever aí no canal, no sininho pra receber as notificações também. Vocês vão passar aquele cheque de R$89 mil, que eu estou citando despretensiosamente, é um cheque metafísico que eu acabei de inventar na minha cabeça, não tem absolutamente nada a ver com política, com o governo Bolsonaro, é apenas um cheque de R$89 mil que eu acabei de inventar na minha cabeça e que você vai agora repassar pro botão de se inscrever no canal e pro sininho pra receber as notificações e pra dar o joinha maroto aí. Muito bem. Então, a primeira-dama Michele Bolsonaro criou aí um programa chamado Pátria Voluntária. Esse programa é financiado por todos nós, a sua propaganda, a sua divulgação, e já gastou R$9 milhões só em publicidade, só pra divulgar o programa, R$9 milhões, mais R$359 mil só pra manter no ar o site do programa, tá? Caro esse rost aí de site, viu? Precisamos dar uma olhada nisso aí com lupa porque tá esquisito esse preço aí pra manter o site no ar. R$359 mil só pra manter essa... Hoje você tem plataforma que mantém até gratuito o site no ar, mas enfim. Agora, o mais curioso de tudo é que apesar desse gasto aí de R$9 milhões, R$300 mil, R$9 milhões e R$300 mil com o programa, o repasse pras entidades, né, que tomam conta das pessoas carentes, né, e que estão sendo... pra qual as doações estão sendo revertidas, o orçamento total foi de R$5 milhões e R$890 mil. R$5 milhões e R$890 mil foi o orçamento que foi doado, foi transformado em cestas básicas por esse programa. Praticamente a metade do que foi gasto com publicidade. Era mais fácil não ter feito programa nenhum e o governo ter comprado diretamente as cestas básicas pra repassar pra entidade. Vejam só como pode um programa feito pra ajudar as pessoas mais pobres, mais carentes, feito pra que as pessoas doassem, né, dinheiro, o que já é um negócio meio bizarro, né. O governo, o próprio governo federal, que tem a maior estrutura pra promover mais de 400 mil agentes comunitários, né, agentes sociais, assistentes sociais, né, enfim, gente que trabalha na estrutura do Ministério da Cidadania, disponível no país inteiro, numa rede muito capilarizada, podendo utilizar essas pessoas pra capacitação profissional, pra conceder microcrédito, assistência técnica pra microempreendedor, podendo utilizar isso pra entregar cesta básica, inclusive, pra programas de assistência que já existem, já são bem sucedidos, como o Criança Feliz também, que toma conta da primeira infância, 0 a 3, 0 a 6 anos de idade. O próprio governo, que tem uma estrutura bilionária pra fazer isso, escolhe, em vez de promover diretamente a ação social, pagar uma publicidade pra primeira dama aparecer, fazendo propaganda pra pedir doação, pra daí repassar aquela doação pras entidades que estão precisando. E o pior, pior do que isso, é gastar mais com a publicidade desse programa, do que no repas... O governo não mandou um centavo pra nenhuma dessas entidades. Ele pagou apenas 9 milhões e 300 mil reais pra fazer propaganda da Michele Bolsonaro e pro pessoal fazer doação. E aí, no final das contas, as doações estão aí metade daquilo que foi gasto em publicidade, em propaganda do programa pra fazer propaganda da Michele Bolsonaro. É um negócio realmente bizarro, realmente injustificável. Como um programa de assistência social pode gastar mais em publicidade, em manutenção do site, do que a própria doação em cesta básica. E praticamente, assim, o dobro do orçamento daquilo que foi repassado pras entidades, o dobro do orçamento daquilo que foi repassado pras entidades, foi o orçamento de propaganda. E no meio do noticiário caótico, trágico, que a gente tá vivendo hoje, aliás, minhas condolências, meus pêsames aos amigos e familiares ali do artista, do humorista Paulo Gustavo, que teve jovem, muito jovem, morrendo em razão do coronavírus. Uma notícia muito triste pra todo o país. E, enfim, em meio a esse caos que a gente tá vivendo, muito provavelmente você nem conseguiu, você que tá me assistindo, nem conseguiu acompanhar, ninguém consegue acompanhar tudo que tá acontecendo, como nenhum de nós consegue. Surge uma notícia dessas, absurda, bizarra, no meio de tudo isso que tá acontecendo. Primeira-dama, utilizando dinheiro público pra autopromoção, pra promoção pessoal, de um programa que tá gastando mais, praticamente o dobro com propaganda do que com a ação social voltada na conta. É realmente, meus amigos, um negócio... E até hoje, vamos lembrar que até hoje, Jair Bolsonaro não respondeu, não deu um pio sobre o cheque de 89 mil reais repassados de Queiroz a Michele Bolsonaro. Primeiro ele havia dito que era um empréstimo de 30 mil, depois, quando revelaram que o valor era maior, ele simplesmente xingou o jornalista. Todos os jornalistas que perguntavam foram xingados por ele, atacados por ele, e aí ninguém mais perguntou. Até hoje, nós não sabemos, não há nenhuma justificativa apresentada por Jair Bolsonaro para os 89 mil reais repassados em cheque pra Michele Bolsonaro. É claro, todos nós sabemos que isso faz parte do esquema, da quadrilha de rachadinha chefiada por Jair Bolsonaro. E assim, meus amigos, vocês querem prova maior do que os próprios extratos bancários dos assessores do gabinete de Jair Bolsonaro, tudo isso está no inquérito contra o Flávio Bolsonaro. Todas essas provas já vazaram. Você dá um Google aí e você acha notícia do UOL mostrando essas provas de que os assessores de Jair Bolsonaro sacavam o seu salário todo mês em dinheiro vivo. Muitas vezes não ficavam com um centavo, o salário sacava tudo com dinheiro vivo. E sem falar no troca-troca de verbas parlamentares dentro do próprio gabinete dele, de auxílios dentro do próprio gabinete dele. E o fato de que Queiroz é amigo de Jair Bolsonaro e não de Flávio Bolsonaro. Então é uma indicação clara, óbvia, de um amigo de infância para o gabinete do filho e o Bolsonaro sempre mandou nos gabinetes dos filhos. É óbvio que isso é uma quadrilha familiar, mas essa resposta sobre o cheque de R$89 mil para a Michelle a gente nunca vai ter porque o Bolsonaro sabe que se responder isso daí com alguma coisa que não seja uma bravata, uma demagogia barata, um populismo, sabe que vai acabar ele e a mulher dele e toda a família dele, os filhos também, todos indo para a cadeia. E aí E aí E aí